Salve galera do YouTube tranquilo Olha o que que ta falando É o Léo que treme Galera Eu to aqui ensinando Um tutorial pra vocês Como fazer um super kai Por drogas galera Drogas né galera Eu falei drogas Mas é drogas Foi mal desculpa aí Eu sempre lembro que você faz a forma da cara que tu quiser Esse vai ser a hashtag 1 né galera Se vocês quiserem mais deixem no comentário Foi uma flor do a cara E eu acho que pegar mais 10 likes galera Eu faço um cartão de graça Eu começo a fazer cartão de graça Mano essa cara ta boa Agora eu me caço Vai desconecer a partir aqui Eu me coloco Galera Oi mano Como é que ta? Eu to pegando o pescoço por aqui né Eu to fazendo tipo isso né mano Nada mais eu conto o amor de vocês né galera Nesse vídeo E mano Olha aqui como é que ta ficando Ficando maneiro Mano Galera Faça a gente Faça a gente para mim Galera Eu peço a gente que eu disse Léo Sim Galera Ou a gente que eu disse que tu levo aí Galera Ou a gente que eu disse que tu levo aí Galera Não ta com isso Tire aqui né Galera Senão não vai ficar bom Enquanto eu to fazendo isso aqui galera Vou fazer um short Faz um short desse né amor Mano Mano vou ta fazendo uma mão fechada aqui Ta vendo mano Vou ta falando tipo com uma mão fechada Acabou de fazer isso de novo se acaso Terminando aqui E né galera Não sei que você faz uma tatuagem aqui né galera Vou fazer o nome de Deus aqui né galera Deus Se quiser você faz um mais aqui né galera Uma cruz quer dizer né galera Você faz uma orelha aqui né Tipo uma orelha Como vocês podem ver O negócio é tipo assim Ai mano Ta ai Ai né mano A cara você faz do jeito que você quiser Né mano Não vou ta demorando muito esse tutorial não Você faz o rosto do jeito que você quiser né mano Quer fazer com o óculos se quiser Vou fazer com o olho bem puxado né galera Mano ó se liga ó E aí Que você faz assim Que você quer dizer Que você fez com o olho Olha galera O tutorial foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu vou estar mostrando mais um vídeo Para vocês pintando essa cartoon E deixe um like O máximo de like que vocês puderem Galerinha E façam isso Para mim galera Faz se vocês quiserem Eu peço o like de vocês Visualmente E comentem lá E fui galera